Música Mãe, eu posso ir numa festa hoje? É na casa da Emily. É uma festa de temática. Ah, Hannah, claro que pode ir, filha, mas... Tema do quê? Eu não sei ainda, eu não lembro. O convite eu acho que eu esqueci na escola. Ah, tá bom. Mas você precisa saber qual é o tema da festa pra você se vestir de acordo. E é verdade, né? Será que é festa fantasia ou alguma coisa assim? Eu não sei, eu vou perguntar pra minha amiga. Ah, que bom que você chegou, Mia. Nossa, você tá toda de roxo hoje. É, a festa é temática que nós vamos. Ah, que bom. E você consegue saber qual é o tema? Eu esqueci o convite. Oi, Mia, tudo bem? A Hannah disse da festa da Emily que vai ser hoje. Você se lembra do tema da festa? Pois ela esqueceu o convite. Claro que lembro, senhora Cláudia. O tema da festa é cor favorita. Ah, cor favorita. Ai, deixa eu lembrar. Qual é a minha cor favorita? Rosa, eu acho. Hum, Hannah, se for rosa, você tem aquele vestido que você usou esses dias. Muito bonito. Então, vamos esperar ela se arrumar. O que você contou de novo, Mia? Tadá! O que vocês acharam do meu vestido? Tá ótimo. Ai, a gente tá combinando super bem, Mia. Olha, roxo e rosa. Vamos lá em cima, eu vou arrumar seu cabelo. Tá bom, Hannah. Olha, eu vou fazer um penteado novo pra você e bem bonita na festa. Ok. Tadá! Olha só, o que você achou? Uh, tá muito estranho, Hannah. Tô parecendo o John. Eu não gostei desse penteado. Tô parecendo um garoto. Volta o meu cabelo normal. Tá bom, vou fazer assim, com as pontinhas pra fora. É, assim que eu gosto. Obrigada. Ai, prefiro. E você, Hannah? Eu acho que a gente podia fazer alguma coisa no seu cabelo. Pintar de rosa. Ia ser bem legal. Você ia ficar combinando com o vestido. Ah, eu acho super legal pintar o cabelo de rosa. Mas eu não quero arranjar briga com a minha mãe. Ela não gosta que eu pinte o cabelo. Olha, me ajuda a encontrar uns sapatos. Esse azul, eu acho que não combina. É, melhor você mudar de cor mesmo. Mãe, posso pegar uma bolsa sua? Pode, Hannah. Vamos, Hannah. Senão nós vamos nos atrasar. Eu vou pegar essa bolsa aqui, olha. Combina com o sapato que eu escolhi. E eu acho que combina tudo. Mãe, o que é isso? Ah, filha. Olha só. A minha cor favorita é verde. E aí eu resolvi colocar essa peruca. Nossa, mãe. Ficou muito estranho esse cabelo verde. Tá legal. Mas mãe, você vai na festa junto com a gente? Ah, mãe. Eu pensei que íamos só eu e a Mia. Ah, Hannah. É só uma peruca esse cabelo. E eu vou com vocês. Eu também quero me divertir um pouco, poxa. Ah, vai ser tão legal. Ah, Hannah. Não vejo problemas. Deixa a sua mãe ir também. Qual o problema, coitada? Mas ela tá bem engraçada de verde. Ah, ok. Pronto. É aqui, Hannah. Sei no endereço que você me passou. Ai, poxa. Eu não queria que minha mãe viesse. Que vergonha. Ai, mas já estamos aqui. Vamos ter que tocar a campainha. Vai, filha. Toca a campainha. Ai, eu acho tão legal essas festas temáticas. Vou me divertir muito. Ah, Hannah. Tem certeza? Tadinha da sua mãe. Ela vai se divertir. Liga. Vai, toca aí. Ai. Olá. Tudo bem com vocês? Bem-vindos à minha festa. Oi, Emily. Tudo bem? Essa é a minha mãe, Cláudia. Ela também veio na festa. Ah, ok. Ela tá bem diferente. Mas tudo bem. Sejam bem-vindas. Podem entrar. Por aqui, pessoal. A festa é lá no jardim. Ah, meu Deus. Que legal essa festa. Que bonitinha essa amiga da Hannah. Tão boazinha e simpática. Uau. Sejam bem-vindas à minha festa. Mia, por que tá todo mundo de preto? A festa... Todo mundo gosta de preto? A cor favorita? Olha, a Emily tá de vestido preto. E com colarzinho azul? É, eu não sei também, Hannah. Que estranho. Mia, eu acho que... Não é possível. Olha, até o Dave que gosta de azul. Tá de preto. Como pode? Oi, Hannah. Tudo bem? Ah, que estranha essa festa. Não era a cor favorita ao tema? Todo mundo gosta de preto? Olha só. As cadeiras aqui são preta e branca. Essa aqui, olha, é toda branca. Aquela é preta e branca. Aquela moça tá com cabelo branco. Tá bem legal o cabelo dela. E o vestido também é preto. Aquela outra é branca com bolinhas pretas. Essa é preta com bolinhas brancas. E eu acho que aquela é a mãe da Emily. Ela também está vestindo branco e preto. Oh, eu acho que algo de errado. Eu acho que essa é uma festa de branco e preto e não de roupas coloridas. Ah, que vergonha. Ai. Mia, a gente tá com a roupa errada. Vamos ficar escondida aqui atrás da árvore. Era pra gente estar de branco ou preto. Uh, uh. Acho que a Mia errou o tema da festa. Ei, o que vocês estão fazendo aí escondida atrás da árvore? Vamos lá dançar, meninas. Eu acho que vocês vieram com a roupa errada, não é mesmo? Mas não tem problema. Vamos nos divertir na festa mesmo assim. Uhul. É verdade, Emily. É muito legal a sua festa. É, tá muito legal mesmo. Ai, ai, ai. Eu acho que eu não deveria ter vindo nessa festa.